Vamo lá galera, agora a gente vai tentar matar o chefe, né? O que vai ser bem difícil, porque vocês vão ver quem que é. Oi, eu! Hum, pulou pra cima da sua tia. Ah, ele trapacei, eis que dá raiva. Eu não tenho isso ainda. Como é que você já tem? Você dá uma cópia de mim? Já começou a apelar, já começou a apelar. Ô, viadinho. Morre! Uh, acertou. Uh, acertou duas vezes. Aê! Não foi tão difícil assim, não. Cadê meu negócio de vida, vai? Agora, o que a gente faz, galera? Salva! Sempre façam isso, viu galera? Toda vez que vocês matarem um chefe, voltem no salve mais próximo No save, na verdade, né? Ou no salve também, né? Em português Oba Não É, como que dá short? Eu não lembro Eu não lembro como que eu organizo as coisas Não, mais dá nada Depois eu descubro Acho que é select Não, start Não É, não lembro como que eu organizo meus itens Vamos ver, acho Nove Treze Quatorze Então é essa mesmo que eu vou usar E a gente vai seguindo a vida agora, né? Au! Macumba Macumba Bom, já que eu tô aqui, vamos lá embaixo já Pra já pegar as coisinhas, né? Vamos aproveitar, né? Já que a gente já caiu Vamos buscar uns itens que tem nessa área aqui Esse cara é muito forte Ai, não consegui usar Se não me engano aqui A parede quebra em algum lugar Falei Não, calma 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 Ué, cadê ele? Vamos dar uma olhadinha aqui. Interessante. Vocês viram, galera? Eu também não, então. Agora a gente vem por aqui. É, não é desse jeito o castelo, né? Pra mim conseguir o item ali. Droga, vem ali à toa. Bom, vem aqui agora. Eu também consegui ir sem gold. Isso já ajuda um pouquinho. Vamos subir. Tudo de novo. Tudo de novo. Nossa, galera. Eu tô pensando aqui. Acabei de lembrar. A espada do Alucard. Ela tinha efeito especial e eu não usei no começo da série. Pra mostrar pra vocês. Maus aí, galera. Eu não vou conseguir pegar aquilo ali agora. Eu não sei por isso que eu tô tentando. Ah, agora eu ganho o lobo. Ah, não. Tem que ativar primeiro isso daqui, né? Ela é em cima. Não, eu vou ativar ali primeiro, cara. O escudo tem mais vida que ele, galera. Oba! Ele é velho. Atira! Agora não. Ali, ó. O lobinho me esterando, ó. Adoro esse poder. Soi! Nossa, esse também é forte pra caramba. E ele acerta aqui, se não me engano. Deixa ele lá ativar a chave. E é aqui? Elevador activated. Seria elevador ativado, né? Que ele seria aqui, pô. Ah, essas medusas aqui não petrificam. Bom saber. Acho que é aqui que tem cabeça dourada que petrifica. Não consegui chegar ali. Não dá nada, não. Não dá nada. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Agora eu mato esse cara, malão. Agora que o elevador está ativo? Ah, vou ter que ir lá embaixo. Ô vida. Ou não. Tem um barulho. Ah, é. Já chegou, já. Agora eu tenho que procurar o save, né? Uma dessas áreas é um save, né? Então vamos descer. Se eu não me engano é aqui, né? Ops. Ah não, aqui não é o save. Aqui eu vou para outra área. Ah, livraria. Mais um equipamentinho desse. Bom, agora me deu um branco, galera. Eu não lembro aonde eu vou ter que ir, né? Então vamos explorando aqui, que daqui a pouquinho eu me recordo, né? Me perdoem, mas faz o save que eu joguei, né? De qualquer jeito a gente tem que explorar o mapa, né? Então a gente já vai ver no fúdio. Me acertou duas vezes. Tô começando a ficar sem voz. Isso é chato. Boring. Sai, droga. Me acertou. Ali, olha. Aquela dourada lá petrifica. Só que ela também dropa o escudo dela, se eu não me engano. Medusa shield. O que é muito bom. Aqui é o save, lembrei, ó. Não. Você fica aí, bíblia. Prefiro jogar faca. Opa, caí muito secão. Nossa, aqui já tem outro chefe. Se eu não me engano. Não, não tem. Cagadinha. É lá na livraria que eu tenho que ir agora. Não é aqui. É depois da livraria, eu acho. Vamos lá, então. Ou a livraria depois. Eu não sei se eu exploro aqui. Se eu não exploro, tô meio em dúvida. Bom, vou explorar aqui, né? A gente já tá aqui, é mais perto. Vamos por cima, né? Porque, sei lá, é mais fácil. Porque lá embaixo é só você cair e já era, né? Morra, morra. Nossa, consegui chegar aqui. Hum, não é por aqui. Por aqui eu já vou precisar de um pulo. Duplo. Morre, filho. Deixa eu vir só por aqui pra procurar. Se eu não me engano é que vai ter um item, alguma coisa aqui embaixo. Nossa, tem uma machadinha aqui. Então vamos pra livraria. E lá na livraria eu vou conseguir as coisas pra passar por aqui, né? Olha o pedaço de ponte caído aqui que eu passei por cima. Aqui vai ter um chefe, só que é só em outro lugar. Se eu não me engano ali tinha uma pá. Não, agora já foi. Vamos usar livraria, né? Comprar uns bucks da vida. Mas antes de salvar... Deixa eu vir aqui pra liberar essa áreazinha. Já também. Acho que eu não vou conseguir usar porque eu não encontrei nenhum outro, né? Eu vou cair nesse do escorpião. Não, eu já tinha liberado algum. Ah, era pra mim ter liberado. Eu não tinha liberado. Ah, não. É que tá certo. Aqui eu tinha que vir mesmo pra mim conseguir um negocinho. Aqui. Agora a gente volta lá e vai na livraria. Os teletransportes são muito úteis para a sua movimentação dentro do game. É, é uma boa ideia usar isso tudo aqui. Eu vou de elevador. Mas antes eu vou matar o bicho aqui. Nossa, ele ganhou uma banana. Ó. Vamos ver. Mate um esqueleto ou dropa uma banana? Não. Não. E aí